O Arco de Wano foi o arco em que os Mugiwara tiveram que evoluir absurdamente para derrotar os seus até então inimigos mais fortes. Mas aí fica o questionamento, quais são os seus ataques mais fortes? Eles foram lançados durante essa Guerra de Wano? A maioria sim, mas alguns não. E você até pode dizer que o ataque mais forte do Zoro, por exemplo, é o Ashura, mas não é bem assim. O ataque mais forte dele é um outro ataque. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Stories OP. O Sop. Mesmo após toda a evolução do Chapéu de Palhas em Wano, o ataque mais forte do Sop continua sendo o que ele aprendeu durante o Timeskip. Contra os novos piratas tritões, o Sop teve que lutar contra o Daruma. Para acabar de vez com ele, teve que usar o seu Impact Wolf, onde ele dispara um dial de impacto modificado por uma Poppy Green, que germina em contato com um A em um amaranhado de grama que toma o formato de um lobo gigante. Segundo o próprio Sop, o bulbo do seu nariz tem um diâmetro de 3 metros, e ao entrar em contato com o adversário, ele libera uma poderosíssima onda de choque que atinge todo o corpo do adversário, derrotando ele instantaneamente. Esse ataque foi usado na luta contra os novos piratas tritões, mas após isso nunca mais foi usado. Até mesmo porque a maioria dos inimigos posteriores do Sop não são inimigos para serem vencidos na força, mas sim na estratégia. Nami. O ataque mais forte da Nami foi revelado recentemente em sua batalha contra a Uchi. Nesse momento, o Zeu já estava no seu Climatact e podia manipular os ataques da Nami com o seu Bastam. Com a intenção de derrotar a Tobiropo de uma vez por todas, a Nami criou uma nuvem de tempestade. Só que diferente das outras, essa tinha consciência, já que o Zeu transferiu a sua consciência do Bastam para a nuvem. Com isso, ela lança o seu Raitei, ou Relâmpago Imperador, uma descarga elétrica com um poder massivo em direção ao seu adversário. Quase como o Zeu's Breeze de Tempo que ela lançou contra a Big Moon lá em Holy Cake. Mas diferente daquele ataque, onde o seu adversário pode se esquivar se for rápido o suficiente, porque aquele ataque é pontual, aqui o Zeu's transfere sua consciência para essa descarga elétrica e mesmo que de início erre o alvo, ele pode controlar todo esse poder massivo até acertar o inimigo, quase como um acerto garantido. Esse ataque é tão poderoso que foi capaz de derrubar um dos Tobiropos com a Zuan Ancestral, conhecidos por sua resistência e regeneração absurdos, e fazer com que ele não pudesse mais se levantar durante todo o arco. Esse ataque é tão apelão que tem como particularidade ser quase que infinito. No Zeu's Breeze de Tempo, a Nami precisa carregar o Zeu's com ovos climáticos para só depois usar todo o poder concentrado nele, e depois tinha que repetir todo o processo se quisesse usar esse ataque mais uma vez. Mas com o Zeu's no seu Climatact, basta ela criar uma nuvem de tempestade que o Zeu's vai transferir sua consciência para ele, usar todo aquele poder da nuvem, e depois ela pode só criar uma nuvem de novo, e aí ela vai poder lançar esse ataque quase que de maneira infinita. Nico Robin Durante sua batalha contra a Black Maria, também um dos Tobiropos e usuário de uma Zuan Ancestral, a Robin teve que usar o seu Demônio Flair para vencer esse inimigo. Nesse modo, ela cria uma outra cópia da parte superior do seu corpo gigantesca, mas dessa vez com a aparência de um demônio, com pele mais escura, asas negras, presas e chifres. Só essa aparência já pode desestabilizar o inimigo, e fazer com que ele perca o controle do seu poder ou hakiis. Com isso, fica mais fácil que ela possa lançar o seu ataque Grand Jacuzzi Crunch, um ataque onde ela faz brotar inúmeras partes gigantes do seu corpo em todo o ambiente em volta do adversário, e usa todos eles para imobilizar e torcer todas as partes do corpo do seu inimigo, impedindo que ele possa revidar ou fugir. Um ataque tão poderoso que quebrou diversos ossos da Black Maria, e foi capaz de derrubar um dos personagens mais fortes do bando do Kaidu, ainda mais sendo uma Zuan Ancestral que tem maior resistência e durabilidade. Após esse ataque, a Black Maria ficou fora de combate durante todo o resto do ar, o que mostra que esse é o ataque mais forte que a Robin utilizou em todo o One Piece. Sanji. Durante o arco de Wano, Sanji teve como power-up o despertar dos seus genes. Com isso, ele ganhou um buff em todas as suas capacidades físicas, uma pele mais dura que o aço, regeneração absurda e um exoesqueleto robusto. Com tudo isso, ele pôde elevar a temperatura do seu Jabble Jumby a níveis tão absurdos que criou uma nova técnica, o Ifrit Jumbo ou o Fogo Azul, uma espécie de chama plasmática que até cria raios. Uma chama tão quente que ele não poderia fazer normalmente porque poderia se queimar. Aliando tudo isso em um golpe, ele acerta seu inimigo com chutes sequenciais indefensáveis. Então finaliza com a sua explosão de beef, jogando seu inimigo pelos ares. Foi com essa técnica que ele conseguiu derrotar o Queen, uma das calamidades mais fortes do Kaidu, que além de ter uma zona ancestral e ter toda a resistência e regeneração absurda de uma, tem todas as características de um ciborgue modificado para ter todos os poderes dos príncipes da Girma. Então era super forte e resistente. Mesmo assim, acabou sendo derrotado pela técnica e golpe mais forte do Sanji. Brook Durante sua batalha contra o bando do Kaidu e ainda como suporte da Robin, o Brook mostrou uma nova técnica que pode ser mais efetiva contra diversos inimigos. E ao mesmo tempo, a gente pode considerar como sua técnica mais forte até então. Atualmente o domínio do Brook em relação ao seu poder de Akuma no Mi é tamanho, que ele já pode conjurar finas camadas de gelo ou até congelar seus inimigos com a sua alma só passando por eles. Ou quem sabe, até congelar todo o ambiente. Ele já fez isso agora no arco de Wano. Com isso, ele cria uma fina camada de gelo para impedir que seus inimigos atravessem. E assim faz com que todos fiquem em linha reta para que ele possa usar o seu ataque Orquestra. Um corte absurdo em forma de nota musical que fatia vários inimigos ao mesmo tempo, enquanto congela o seu sangue no ponto de impacto, derrotando todos eles. Atualmente, quando o Chopper come uma Rumble Ball, ele acaba se transformando na sua forma Monster Point, forma essa que depois do timeskip pode controlar e usar todo esse poder a favor dos seus companheiros. Nessa forma, o Chopper se transforma em um monstro gigante, cujas mãos têm dedos que lembram cascos de rena. Esse pode ser considerado o despertar forçado do Chopper, onde ele se parece muito com as bestas de Impel Down, e no começo até perdi o controle. Mas recentemente ficamos sabendo que existem dois despertares diferentes para as Zoans. Um onde você perde o controle e o animal domina você, e o outro onde você controla esse poder e ganha uma forma muito parecida com a forma híbrida, mas com características místicas. O Chopper ainda pode ter esse novo despertar, e eu já falei sobre ele em um outro vídeo, falando sobre as 12 transformações do Chopper. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Agora sobre o seu ataque mais forte, podemos considerar o seu Cocotei Palm, onde o Chopper dá, literalmente, um tapão no seu inimigo com um poder ampliado pela sua forma Monster, e seus dedos em forma de cascos de rena. Quando usado uma primeira vez, foi capaz de esmagar um martelo de ferro e derrotar seu inimigo facilmente. Quando usado contra o Queen, que é um dos comandantes do Kaido, que ainda tem uma Zoan que tem uma resistência e regeneração absurda, foi capaz de fazer ele cuspir sangue. Então esse pode ser considerado o ataque mais forte do Chopper. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui em cima eu vou deixar uma playlist completa só falando curiosidades sobre o Chapéu de Palhas, que eu acredito que vocês vão gostar. Zoro. Após despertar o seu haki do rei e imbuir em suas espadas, o Zoro ganha um poder suficiente para ferir o King, o ser com maior resistência até o momento em One Piece, até mais que o Kaido, já que ele tem tanto a resistência de um Zoan ancestral, quanto a resistência da raça mais forte do mundo de One Piece, os Lunarianos. Em um determinado momento, quando o King lança o seu ataque de fogo em formato de dragão, com a temperatura do magma, o Zoro lança o seu Ennoo Santoryu e Piyaku Sanjou. Com isso ele fatia todo o dragão de fogo do King sem muita dificuldade. Ao chegar próximo dele, onde vemos sua cara de espanto, o Zoro finaliza o seu inimigo com o segundo movimento desse ataque, o Hiryu Jigoku. Esse ataque é tão poderoso, que parte a espada do King em dois pedaços, corta o seu peito e ainda arranca um pedaço da sua asa. Lembrando que o King tomou todo o dano desse ataque com a sua resistência baixa, já que não vemos o fogo em suas costas. Então o dano disso foi absurdo, e ele não poderia mais voltar para a batalha. Esse ataque se torna o ataque mais poderoso do Zoro, mas até que o Ashura, até porque, inicialmente, ele tem Haki do Rei. O Zoro ainda não lançou um ataque com o Ashura, com o Haki do Rei. E um segundo ponto, porque o Ashura, ele não é um ataque do Zoro, ele é um estilo de espada. Assim como o Zoro tem o estilo 1, 2, 3 e até com 0 espadas, o Ashura é o estilo 9 espadas. E o Zoro tem vários ataques com o estilo Ashura 9 espadas. Então, quando ele usar o Haki do Rei com um dos ataques do Ashura, aí sim a gente pode dizer que o Zoro vai ter lançado seu ataque mais forte. Frank. O ataque mais forte do Frank também foi aprendido durante o Timeskip, onde ele usou todos os antigos projetos do Vegapunk e atualizou seu corpo de todas as formas. Um desses novos aparatos foi o seu Radical Beam. Esse é um ataque onde o Frank lança um raio laser tão potente e absurdo que é capaz de derrotar ou destruir tudo aquilo que foi direcionado. Sejam inimigos normais como aconteceu com um Homem-Peixe, uma parede de aço que nenhum Sanji conseguiu quebrar, um dos Numbers do Kaidu, e até fez um dos Yonkou sentir medo, no caso, a Big Mom, que ela sentiu o perigo de ser atingida por aquele feixe de luz. Ele também foi responsável por fazer o Frank conseguir vencer um dos Tobiropos do Bando do Kaidu, outro que também tem uma zona ancestral, que dá maior resistência, durabilidade e regeneração. Após receber um Radical Beam na barriga, acabou sendo derrotado e não se levantou mais durante todo o resto do arco. Jinbe O Jinbe mostrou seu ataque mais forte, que também é o ataque mais forte do Karate Tritão contra a Big Mom. Quando ela pulou no navio, atrás de um suposto bolo que os Mugiwaras estavam escondendo, o Jinbe teve que jogar ela pra fora do navio, senão ela iria destruir e queimar todo ele. Então ele lançou seu Kyojin Karate Ogi, por Aikon, um ataque onde ele concentra um amontoado massivo de água em volta do seu punho, e lança um soco tão poderoso, que fez com que a Big Mom sentisse todo o impacto por todo o seu corpo, e foi forte o suficiente pra arremessar a Yonkou pra fora do navio. Pôs se tratar de um Yonkou, o Jinbe acabou não dando um dano aparente na Big Mom, mas teria vencido a batalha se ela tivesse caído no mar, ou se não tivesse a ajuda dos seus homens. Mas, sem dúvidas, qualquer outro adversário no seu nível teria recebido um dano absurdo e, quem sabe, não teria sido derrotado depois de receber esse golpe. Luffy, após despertar sua Akuma na Mi, o Luffy ganha uma liberdade tamanha que não tem mais limites pra sua elasticidade. Ele pode se esticar até se tornar um gigante, ou até criar um punho do tamanho de uma ilha. O único, porém, é ter tempo suficiente pra inflar o seu corpo pra só depois usar o seu golpe. Como seu ataque final, o Luffy segura o Kaido com uma das mãos pra que ele não fuja, e com a outra, ele infla o seu punho em uma escala tão absurda que cria um punho do tamanho de uma ilha. Além disso, imbui todo ele com o haki do armamento e reverte com o haki do rei avançado, o que cria raios negros em todo o punho. Pra finalizar, ele contrai o seu punho assim como faz no Gear Force, criando um ataque chamado Gomu Gomu no Bajirang Gigan, um ataque tão forte que o seu impacto cria raios negros que ultrapassam toda a extensão do País de Wano, e cujo dano é tão poderoso que foi capaz de ultrapassar a defesa quase impenetrável do Kaido, quebrar seus ossos pela onamatapeia que aparece, quebrar um dos seus chifres e fazer o Kaido atravessar todo o subsolo do País de Wano da superfície até chegar a um bolsão de magma no interior da ilha. Após esse ataque, a criatura mais forte do mundo de One Piece não mais se levantou e nem sabemos se ele continua vivo. Mas esse, com certeza, é o ataque mais forte do Luffy. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. Vocês concordam que os ataques mais fortes dos Mugiwaras são esses que eu citei? Comenta aqui embaixo se tem um outro que eu ainda não citei e quem sabe futuramente eu posso fazer uma outra lista. Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vai estar aparecendo vídeos sobre os Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só clicar em um deles. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!